Olá, olá, minhas amadas! Sejam bem-vindos ao ADEC TV, ao nosso quadro Entre Elas. E nesse mês, nesse mês de março, o mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, vai ser um mês muito especial, porque esse mês nós vamos falar com vocês sobre algumas mulheres da Bíblia. Vai ser um mês dedicado a nós, mulheres, e vamos falar dessas mulheres. Mulheres que nos inspiram, mulheres que nos ensinaram, mulheres comuns que tinham os mesmos dilemas e dificuldades que os nossos, que nós temos hoje. Lógico que em épocas diferentes. Então hoje, abrindo essa série especial do Dia das Mulheres, nós vamos começar falando de duas mulheres. De Eva e depois nós vamos falar um pouquinho também de Sara. Obrigada. E temos uma convidada especial, que é a irmã Magda. Seja bem-vinda, irmã Magda. Bem-vim, obrigada. Aqui no Entre Elas. E a irmã Magda vai falar um pouquinho pra gente sobre Eva. Irmã Magda, Eva, a obra-prima de Deus e a fraqueza humana. Vamos começar falando um pouquinho dela, a mãe da humanidade. Mãe da humanidade. Nossa primeira mãe, primeira mulher, companheira, adjutora, aquela que Deus modelou com as próprias mãos. Então ela era linda, perfeita. Já pensou? Ela foi feita com as próprias mãos do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Certo? Ela foi uma pessoa assim que muitos não a compreendem. Muitos jogam pedra, né? Dizendo que ela foi desobediente. Como foi, né? Nós vamos ver sobre isso. Mas ela foi também uma mulher excepcional. Porque ela viveu, naquela época, ela viveu na inocência, né? Ela estava inocente. Se ela errou, ela errou inocentemente, querendo acertar. Como muitas de nós, que erramos querendo acertar. Ela tinha recebido uma ordem, mas a ordem parece que foi transmitida por Adão, né? Deus deu pra Adão e Adão passou pra ela. Ela viu, né? Ela sabia dessa ordem. Ela sabia dessa ordem clara de Deus pra Adão. Ela sabia disso. Porém, desobedeceu. Ela foi enganada. É, ela foi enganada. Assim como Adão também foi. Quer dizer, ela foi enganada. Adão foi persuadido por ela, né? Ela que foi enganada. Ela foi enganada pela serpente, né? Satanás, foi figurado na serpente. E ela não ficou contente, né? Ela queria, olha pra você ver como que ela era inocente. Ela não queria ser apenas ela, feliz, né? Porque Satanás fez a cabeça dela. Então, ela quis também. Ela levou Adão a pecar também. Certo? Então, eu vejo assim, que ela não é tão assim aquela mulher. Na época, quando Deus a criou, criou inocentemente pra viver no paraíso, né? Então, o pecado não existia. Dor, não existia dor, né? Não existia sofrimento. Então, ela vivia naquele paraíso, aquele lugar maravilhoso. Aí, chega alguém pra falar na cabeça, né? No caso aí de Satanás, em forma de serpente. Falou na cabeça dela e ela caiu inocentemente. Querendo, né? Ela tava querendo, assim, conhecer algo mais. Igual a gente, né, Carol? Eu penso assim, nós não estamos sempre querendo aprender mais alguma coisa? Então, foi o caso dela. Eu acho que ela também caiu... Acho não. Ela caiu inocentemente nas garras de Satanás. Ela quis provar algo. Isso tudo vem do livre-arbítrio. Porque Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Não foi? Isso. Ela teve o livre-arbítrio de escolher. Ela tinha todas as características boas que Deus fez, né? Morar no paraíso, aquele lugar maravilhoso. Ela tinha tudo isso, né? Ela era muito inteligente. Uma mulher criada pelas mãos de Deus. Não tinha poluição naquela época. Então, a mente dela era uma mente sã. Ela era uma mulher fantástica. Mas tinha o livre-arbítrio. Deus não criou robôs, né? Não criou robôs. Pelo livre-arbítrio, ela fez uma escolha. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas e... Aconteceu. Ela desobedeceu. Mas nós aprendemos muito com ela, tá, Carol? Sim. Muita coisa boa que ela transmite pra gente, que a gente vê, assim, que nós, como seres humanos hoje, mulheres que somos, nós passamos, assim, por momentos difíceis na nossa vida, mas a gente sabe que tudo isso é consequência do pecado. Porque a partir do momento que ela desobedeceu e Adão, né, foi persuadido por ela, o pecado entrou na humanidade. Então, nós, como mulheres, nós temos um poder de persuasão muito grande. Eu falo muito isso, que a mulher, ela precisa tomar muito cuidado quando ela casa, quando ela tem filhos, porque ela é que vai orientar, né? No casamento, ela tem que ser muito, muito sábia pra ela não derrotar o marido, assim como Eva fez com Adão. Ela não queria derrotá-la, ela queria que ele também passasse, aprendesse coisas boas que Satanás falou que ela aprenderia, né? Que ela não morreria. Ela passou a conhecer o mal, né? Ela passou a conhecer o mal, mas isso é coisa nossa, né, do ser humano hoje. A gente passa por isso, né, a gente vive momentos difíceis. Então, a gente tem que ser sábia, sabe, Carol? Nós mais velhas, as mulheres mais velhas, né? Pode aconselhar as mais novas, né, Carol? Você mais novinha. A ser uma mulher sábia. Ser uma mulher sábia, porque a mulher tola, ela destrói o lar. E a Bíblia diz isso, não diz? A Bíblia diz isso. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Ela precisa ser muito sábia pra ela não derrotar o próprio lar. Pra não destruir mesmo. Destruir. Por quê? Por causa desse poder, né? De persuasão. E aqui, nós vemos, irmã Magda, quando Deus cria o homem. E depois que ele viu que o homem estava só, né? Porque até os animais tinham seu par. Isso. Então, fala assim, ó. Gênesis, né? Gênesis 2. 21. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas. Fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então ao homem. E disse então ao homem. Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher. Algumas traduções, varoa. Porque do homem foi tirada. E aqui, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui, né? Pra ver como que Eva foi criada. Gênesis 2.24. Lê aí o Gênesis 2.24. Gênesis 2.24. Isso. Isso. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Tá vendo? Aí ela protagonizou o primeiro casamento. O primeiro casamento. O primeiro casamento. Entendeu? E aqui também já foi instituída a família. Aí. E quando fala assim, se for pensar, Adão e Eva não tinham pais humanos. Não. Não tinha. E agora, outra coisa que você vê que é interessante também, que Eva, ela não teve adolescência. Ela não foi criança, ela não teve adolescência. Entendeu? Ela já nasceu mulher. Já adotada de conhecimento. Não é inteligente, não precisou estudar, ela já sabia tudo, tudo sobre a natureza. Ela já sabia tudo, muito inteligente. Então, ela quis conhecer algo mais diferente. Ela foi criada também para ser uma adjuntora. Adjuntora, né? Ela simplesmente. Então, a gente aprende muito com ela. Por ser uma mulher amiga, companheira, né? Foi isso que Adão viu nela. Acabou de ler aí, né? Ele viu nela isso aí. Uma companheira. Ele ficou feliz. Porque quando Deus fez, criou todas, o homem criou os animais e tudo mais, ele viu que Adão estava triste. Porque ele estava só. Significa que não é bom que o homem esteja só. É bom ele ter uma esposa ao lado, uma mulher, uma companheira, né? Porque não adianta também ter uma mulher richosa. Porque a mulher richosa é terrível, né? Ela precisa ser sábia. E nesse dia 8 de março, né? Onde se comemora o Dia Internacional das Mulheres. A gente vê... É necessário que se fale isso, principalmente nas igrejas. Essas jovens que estão casando agora. Que elas precisam ser sábias. Para elas erguerem o seu lar debaixo da graça do Senhor. Porque somente com essa sabedoria que vem dos céus, que a mulher consegue fazer o seu lar ficar em pé. Em pé. E a gente vê Eva, eu penso assim. Eva, foi criada, viveu no paraíso. De repente, ela saiu do paraíso e caiu no mundo. Com todas as dores. Todas as dores. Todos os problemas. Perdeu o filho, né? Dor da morte. Ver um filho, viu? Ver um filho matando o outro. Ver um filho ser morto pelo outro. Então, para ela... Aí deve ter sido terrível, viu? Uma pessoa que estava num lugar maravilhoso e de repente agora... Ela se encontra num mundo onde teria que plantar para comer, né? Ela ter dor de parto. Imagina bem. Tudo isso. Muito complicado para ela. Carol, eu até brincava, sabe? assim, de falar que... Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, sabe? Mas é... A gente brinca muito, assim, falando que é... Quando a gente está passando por uma situação, a gente fala assim... É, Eva, quando eu chegar lá no céu, eu quero te dar um couro. Porque foi por causa dela que nós estamos aqui nesse mundo sofrendo, né? Porque a permissão, ela desobedeceu a Deus e pelo livre arbítrio, né? Dela querer aquilo, o pecado entrou na humanidade. Mas, depois, estudando a respeito da vida de Eva, eu vi que é muita ignorância da gente pensar assim. Porque, realmente, ela foi uma mulher fantástica. Ela caiu inocentemente. Ela não caiu, assim, no sentido de sensualidade, né? Nada disso. Ela caiu mesmo inocentemente. Ela desobedeceu a ordem que Deus falou. E outra coisa, quando Deus falou com Adão, Ele falou com Adão, não falou com ela. A gente não sabe explicar por que Ele não falou com ela, né? Ele falou com Adão. Não coma do fruto da árvore, daquela árvore. Mostrou para Ele a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Pode comer de todas as outras que estão aí, mas daquela, não. Então, nós só vamos saber desse mistério de Deus, do porquê dessa árvore. Só quando nós estivermos lá. Só, né? Né? E eu vejo uma coisa. Satanás usou uma mulher para trazer o pecado ao mundo. Mas Deus não deixou essa culpa em nós. Porque Deus usou o Salvador, usou o ventre de uma mulher para trazer o filho dele para ele próprio vir encarnado. Isso aí. Como verbo ao mundo. Foi. Esses quatro primeiros capítulos de Gênesis, ele traz essa história para nós, muito bonita. Né? Traz essa história completa para a gente. É bom a gente ler, né? É Gênesis, capítulo 1º, capítulo 2º, 3º e 4º, para a gente entender bem o papel, né? Dessa criação que Deus criou a humanidade, né? Como que foi, né? As pessoas aí fora falam que o pecado da Eva foi ter comido o fruto, da maçã. Não tem nada disso na Bíblia. Fala o fruto. Fala o fruto. Não fala em maçã, né? Aí fora eles fazem até música de carnaval a respeito disso. E no entanto, não tem nada a ver. É o fruto. Está proibido comer do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Irmã Magda, e tudo que nós conversamos aqui a respeito de Eva, qual ou quais, eu acho que quais, as lições nós podemos aprender com ela. Com a Eva, né? Abre aí a sua Bíblia, já que você está com a Bíblia em mãos. Lê Gênesis 3,15. 3,15? É. Isso aí é o que nós aprendemos com ela, sabe? Do grande amor de Deus pela humanidade, né? Então, Gênesis 3,15. 3,15. Lê. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, nesse versículo aí, ela recebeu a notícia, sabe? De que um descendente dela viria para salvar a humanidade. No caso, aí, Jesus Cristo, né? Que ela pisaria, que dela, um descendente que dela viria, que vai pisar na cabeça da serpente. Aí, você pode ler também, é Apocalipse 12,9. 12,9. É, onde fala sobre isso. Essa foi a primeira promessa de salvação da Bíblia. Lá, através de Eva. Gênesis 3,15. Isso, Apocalipse 12,9 também. 12,9. Isso. Até no capítulo 12, a mulher e o dragão. Aí, vamos lá, no 9. Isso. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Está vendo? Essa daí foi a primeira promessa. Essa promessa aí, que vai se cumprir, foi falada lá em Gênesis 3,15. Quando ela, descendência dela, pisará a cabeça da serpente. Então, olha, é um aprendizado grande para nós, que nós aprendemos com ela. Ela recebeu a notícia ali, de que ela, dela viria um descendente, que pisará a cabeça da serpente, que é satanás. Então, é uma coisa muito interessante também, que a gente aprende com Eva. Está lá em João. Você pode abrir aí. Primeiro a João 2,16. É um alerta para nós, mulheres. Uma alerta para nós, mulheres. Como que é perigoso ficar pensando em coisas erradas. Mente ociosa. Mente ociosa. Primeira João. Primeira João 2,16. 2,16. Está aqui, mamãe. Deus tinha dado uma ordem clara para Adão, né? Ela sabia dessa ordem. Não coma do fruto proibido. Ela sabia dessa ordem. E mesmo assim, ela desenvolveu aquele desejo muito grande. De ter algo que não era dela. Curiosidade. Curiosidade. Insatisfação. Vontade de querer mais. Leia aí. Vamos ler. Primeira João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Está vendo? Então, a gente aprende isso com Eva. Uma lição que nós tiramos dela é disso aí. Que nós temos que tomar muito cuidado para não ter uma mente ociosa, né? Uma mente vazia. Devemos preencher a nossa mente com a palavra de Deus, com oração, com louvor. Para a gente não cair em tentação como Eva caiu, né? Então, ela foi uma mulher que nos inspira. Nos inspira, né? Não podemos ficar jogando pedra nela. Talvez teríamos feito pior, né? Se fôssemos nós. Com certeza. Realmente. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre... Sara. Sara, né? E antes de ser Sara, era Sarai. Até daqui a pouco. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo. E 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, estamos de volta. E dando continuidade a essa série especial do Entre Elas, nós vamos falar agora, depois de Eva, outra grande mulher da Bíblia. Sara, que antes era Sarai. Sara, quem foi Sara? Né, irmã Magda? Sara foi esposa de Abraão e depois Abraão. E o que nós podemos aprender com Sara? Abraão, irmã Magda, a senhora lê pra gente. O chamado de Abraão, tá lá em Gênesis 12. Do 1 ao 3. Chamada e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da terra, de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. O 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então Abraão, vou falar Abraão, né? Ele é o nosso pai, né? Te chamamos o pai do pessoal de Israel e hoje também nosso pai Abraão, né? E Sara, como esposa de Abraão, quando ele recebeu esse chamado, eles moravam numa terra, numa cidade que se chamava Ur, na região da terra dos caldeus. Ur dos caldeus. E era uma região pagã. Sara vivia naquela cidade. Abraão, assim que ouviu o senhor esse chamado, ele saiu da sua terra, da sua parentela. Sara o acompanhou sem reclamar. Saiu da sua cidade. Era uma cidade rica para a época, uma cidade estruturada para a época. E ela foi para uma terra que eles nunca tinham visto, nem tinham ouvido falar. Iam viver como peregrinos em tendas. E ela foi e não reclamou. Obediente, né? Obediente ao marido. Foi. Submissa. Submissa. E Deus tinha falado para eles deixarem toda a sua parentela. E naquela época eles viviam, eram tipo tribos mesmo, só em parentes, né? É. Tanto é que eles casavam entre si. Sara, ela é meia-irmão. Ela é meia-irmã, desculpa, meia-irmã de Abraão. Isso está lá em Gênesis, quer ver, irmão Magro? Gênesis, se não me engano, 22. Vinte e doze. Vinte? Vinte e doze. E enquanto a irmã Magda procura, e a gente vai falando que naquela época ainda não tinha sido dado a lei, que foi passado para Moisés, que proibia o casamento, né? Entre parentes. E eles se casavam, eram comuns se casarem entre irmãos, primos, tios, não é? Vinte e doze. É, vinte e doze. Está escrito assim. Eu vou ler um pouco antes. Abraão replicou, eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Ela era minha irmã, né? Ela era minha irmã. E diz a Bíblia que ela era uma mulher muito bonita, e sim que eles, obedecendo a chamada do Senhor, saindo da terra deles, para ir à terra que Deus tinha prometido, que era Canaã, né? Uma terra farta, uma terra que ele ia ter descendentes, que ele nem poderia contar, né? Muito mais que as estrelas do céu. Teve um período que essa terra, teve fome nessa terra, e eles foram para o Egito. Chegou lá no Egito, foi a primeira vez que Abraão disse que Sara era sua irmã. Não era uma mentira, mas se tornou uma mentira porque ele disse, para enganar, porque ele ficou com medo, por causa da beleza da mulher, dos egípcios o matarem, para desposar ela. Tanto é que quando ele disse que ela era só sua irmã, foi levada para a casa de faraó. E Deus afligiu a casa de faraó, e a mentira deles ali foi toda desvendada. E ele teve que sair do Egito, né? Ele teve que sair do Egito com Sara, e todos os seus servos e servas, e com o sobrinho Ló. E nessa saída, que ele se separou de Ló, porque eles já tinham adquirido muita riqueza, muitos rebanhos, o pasto ali já não dava para o rebanho tanto de Abraão e de Ló. E ali Ló se separou, Ló foi lá para aquela região de Sodoma e Gomorra, que ele via como uma região melhor. Abraão deixou Ló escolher, e Abraão ficou ali, peregrino, até pela terra já, conhecida como terra de Israel, Canaã. E aconteceu que dali, Sara tinha um problema com Sara, que naquela época era uma angústia pessoal, muito triste, uma angústia terrível, e era também uma vergonha cultural. Sara era estéreo. Estéreo. Como que era mulher naquela época? Estéreo, irmã Magda? Podia ter filhos, né? E para elas, era assim, muito importante saber, porque eles estavam firmados na palavra, né? Que nasceria, descender, nasceria o descendente que viria, né? Para salvar a humanidade. Então, toda mulher tinha vontade, né? De ser mãe, e com isso, para elas era uma vergonha não poder ser mãe, né? Era ser estéreo. Então, a cultura da época era uma verdadeira vergonha para elas não poder, né? Conceber ter filhos. E ela era estéreo. Ela era estéreo. Só que nesse meio tempo, o Senhor apareceu em sonho para Abraão e fez pela primeira vez. Ele já tinha feito uma promessa aqui, né? Que do descendente dele. Que ele dare um filho a ele, um descendente, né? Do casamento. Que esse descendente nasceria. Só que aí vem um problema, a nossa pressa. Nunca, né? Precipitação, né? É, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Sara, né? Esse descendente não chegava, ela não engravidava, e naquela época era comum. Ela pegou uma das suas servas, Agar, e ofereceu ao seu marido, porque o filho de Agar seria o filho dela. E na verdade, e Abraão aceitou também, né? Não questionou a hora nenhuma, não recusou, e Agar engravidou e teve Ismael. Ismael. E acontece que Sara não teve ligação com Agar, e começou também um conflito aí, entre Sara e Agar, porque Sara se sentiu um pouco... Humilhada, né? Sara se sentiu humilhada e Agar tomou um posse da situação, porque ela deu o descendente. Abraão reconheceu Ismael como filho, só que nisso tudo a gente vê a precipitação. Deus tinha feito promessa, só que Sara não esperou, né, irmã Magna? Isso. Olha o cuidado aí que a mulher tem que ter, né? Não ser precipitada. Não ser. E eu vejo assim, que eu até tinha feito uma anotação, que Sara tentou, acho que dar um empurrãozinho, né? Ajudar Deus. E Abraão cedeu sem questionar. E a gente, Deus não precisa de ajuda. Com certeza. E é uma das lições que eu tiro na vida de Sara, quando tem uma promessa do Senhor. Se é do Senhor, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. No tempo de Deus. No tempo de Deus. E Deus fez a promessa para o filho do casamento. E o filho do casamento era com Sara. Então, quando Deus veio com anjos, que a gente chama de teofania, né? Apareceu Abraão, quando eles iam destruir Sodoma e Gomorra, porque ali a taça da iniquidade deles já tinha tornado. Deus tornou a fazer a promessa. Ele apareceu para a própria Sara, falando que daí um ano ela teria já tido o filho. Isso. E ela sorriu, né? É, ela achou graça daquilo ali. Ela achou graça. 90 anos, né? 90 anos ela já tinha. E quando ela achou graça. E o Senhor, como sabe de tudo, ela achou graça e não foi debochando. Mas ela achava impossível por causa... Da idade. Da idade. Mas aí o Senhor disse que porque ela sorriu, o menino seria chamado de Isaac. E depois, né? Passou toda a passagem de Sodoma e Gomorra. Sara realmente engravidou. Uma coisa muito interessante. Até aprendi isso, né? Porque esse versículo me passava assim, despercebida, irmã Magda. E foi tal de Conjoás. Que quando ele promete novamente, que daí um ano ela seria o filho, né? Da promessa. Fala que o Senhor fortaleceu Abraão. Fortaleceu no sentido da saúde mesmo, pra ele poder gerar o filho. A senhora lembra desse versículo? O Senhor é a saúde biológica mesmo, pra poder gerar o filho da promessa. Pra ver os detalhes, né? É. Do Senhor. E realmente, daí um ano, Isaac nasceu. E veio o filho da promessa. Então, Isaac seria o herdeiro de Abraão. E Sara também aí já começou outro conflito com Agar. E desse conflito... Esses conflitos assim de ciúmes, né? É muito complicado isso, né Carol? É muito complicado. Por isso que eu falo que a mulher tem que ser muito sábia, pra ela não destruir o seu pai. O seu próprio lar. Isso aí foi um conflito muito estranho, né? Ela, a Agar, queria mostrar... A pobre da Agar também, ela foi uma vítima, né? Foi. Mas ela também se vangloriou de eu conseguir dar um filho a Abraão, né? E com isso, Sara se sentiu humilhada. Então, são coisas que o inimigo faz na vida das pessoas. A gente traz isso pra nossa vida atual, né? De cuidados que nós temos que ter e a vigilância, né? Para nós não deixarmos o inimigo ficar fazendo... Falando coisas na nossa mente, deturpando a nossa mente, né? Para a gente não ser precipitado. Não ser precipitado. Porque dessa confusão, depois que Isaac nasceu, teve um momento que Ismael estava debochando de Isaac. E Sara quis que Abraão expulsasse eles, né? É. Como expulsou, né? Como expulsou, porque Deus falou que era pra ele fazer o que Sara tinha pedido. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus guardou Ismael também, e Agar, que é outra história, né? Porque Deus guardou Ismael também, porque Abraão reconheceu Ismael como filho. E ele ficou chateado quando Sara pediu que o expulsasse ali do acampamento, né? De onde eles viviam. Mas ele fez. Mas a partir daí, a gente vê a grande... Eu vejo, assim, a fé de Sara. Né? Sara, ai, diz que significava princesa. Sara é mãe de nações. É... A fé dela. Porque ela, né? Quando Isaac nasceu, ela acompanhou seu marido. Hora nenhuma passa alguma passagem que ela tenha duvidado, né? Quando Abraão recebeu o primeiro chamado do Senhor, ela saiu de um conforto, porque naquela época ela vivia, assim, numa cidade, num conforto, pra viver em tendas, numa terra que ela nunca viu. Imagina, né? Viver em tendas. Se a gente era difícil pra homens, imagina pra mulheres. É. E eu vejo, assim, a fé dela. Tanto é que no Novo Testamento, a irmã Magda Paulo cita ela. Cita? Romanos, né? Romanos. Vamos lá em Romanos. Vamos lá em Romanos. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Até comentei isso. Você já falou sobre isso, né? Primeira Pedro 3, 6. Primeira Pedro, né? É, ela faz, a primeira Pedro 3, 6, cita ela como um modelo, né, de mulher perfeita, né? No casamento, de comportamento. Uhum. Como, eu vou ler o 5, tá? Pra complementar. Ah, tá. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Delas sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Muito lindo o jeito dela. Ela o tratava por Senhor. Senhor. Como se fosse o pai dela, né? Como se fosse o pai dela. Isso é respeito, tá gente? Isso é respeito. Respeito. Uhum. E isso é muito lindo. Hoje em dia... É respeito. Não pode nem se falar, mas isso não rebaixa a mulher hora nenhuma. De jeito nenhum. E... Só mulheres sábias que entendem isso. Que entendem isso, né? Algumas vão falar assim, ah, eu não fui criada pra ficar debaixo da sola do sapato do meu esposo. Não é por esse lado. Não é isso. É respeito, é amor, é cumplicidade. Né? E é muito linda a profundidade disso, né? Isso. E lá também, em Hebreus 11 e 11, Sara está citada lá na galeria, né? Que a gente chama, conhece hoje como na galeria dos heróis da fé. Então ela é uma heroína da fé. Ela está lá. É. Citada como uma mulher de fé. Hebreus 11, né? Hebreus 11 e 11, se eu não me engano. Eu acho que é 11. 11 e 11. É. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéreo e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Amém. Então ela é um exemplo de mulher de fé. E para encerrar, né? Nós temos algumas, né? Eu anotei algumas lições que nós podemos aprender com Sara, igual com Eva. É... Né? Por mais imperfeitos que nós sejamos, depois que há conversão, podemos ser exemplo de virtude. Igual Sara. Não podemos? Com certeza. E depois também eu anotei que não importa como fomos conhecidos antes. Antes ela era Sarai. Depois que Deus a tocou, ela se converteu, o nome dela novo seria Sara. E isso acontece com a gente quando a gente nasce novamente da água e do Espírito. Verdade. E que há um tempo de Deus para tudo. E a gente precisa saber esperar o tempo de Deus. Porque se Sara tivesse esperado o tempo certo, ela teria evitado muitos conflitos na vida dela. E muitos conflitos que até hoje têm consequências nessa data atual, né? Nesse mundo de hoje, que também não dá tempo de entrar em detalhes aqui. Mas eu acho que são das três grandes lições que nós podemos aprender com a vida de Sara. Mamagda, nós vamos encerrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com a senhora, aprendendo sempre um pouquinho mais. E se a gente aprofundar mais ainda na vida dessas mulheres, a gente aprende, descobre coisas novas, né? É, o que eu quero deixar para as nossas amadas é que é lendo a Bíblia. Ler a Bíblia, aprender mesmo a palavra de Deus. Ler para poder entender qual a lição que essas mulheres deixam para nós. Antes eu falava umas coisas, agora eu já falo diferente. Eva foi uma mulher maravilhosa. Sara também, né? E nós vamos aprender com outras também, né Carol? Muitas outras. Muitas outras. Durante esse mês. Isso. Amor, respeito, fidelidade, né? Cumplicidade, companheirismo, tudo isso requer de uma mulher sábia. E eu vou despedir. Que Deus os abençoe, né? Que encham vocês de virtudes e de bênçãos. E vou pedir a irmã Magda para deixar um recado. Mas antes da senhora deixar um recado especial para as mulheres, nesse mês especial, a equipe da ADEC TV também tem uma lembrancinha para a senhora. A Dani vai trazer aqui. Ai, ai. Dani, pode dar. É isso. Para quê? Meu Deus. Eu sei, né? Que recebo o meu abraço de longe. É uma lembrança de toda a equipe da ADEC TV para a senhora. Com uma mulher especial. Obrigada. Obrigada. E que a gente se inspira. Isso. Muito obrigada. Nada. Espero que depois a senhora abra. Acho que a senhora vai adorar. Vou sim. Foi feito com muito carinho. Amém. Obrigada. E foi feito por outra mulher muito especial aqui da igreja que tem esse dom. E se a senhora quiser dar um recado para as nossas mulheres. Queridas, é muito bom. Nós nascemos mulheres. Mulheres de Deus. Nós somos escolhidas pelo Senhor Jesus para nós sermos mulheres, mães de família, para sermos exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam. Eu quero parabenizar a todas vocês pelo Dia Internacional da Mulher, que o Senhor Jesus abençoe, que dê graça e sabedoria. E uma coisa que eu quero só afirmar aqui e confirmar. Leia a palavra de Deus, leia, porque através dela nós aprendemos muitas coisas, muitas, muitas lições das mulheres valorosas que a Bíblia traz para nós. Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês. Um abraço bem grande, viu? Que Jesus esteja com todas vocês. Amém. Amém. Amém.